De acordo com os estudos, em 2016, os hábitos alimentares inadequados dos portugueses foram o segundo fator de risco que mais contribuiu para a mortalidade precoce, nomeadamente devido a doenças cardiovasculares e a doenças oncológicas. Em Portugal, mais de 237 mil anos de vida poderiam ser poupados se os portugueses melhorassem os seus hábitos alimentares. A hipertensão arterial e o índice de massa corporal elevado são, a seguir aos hábitos alimentares inadequados, os fatores de risco que mais contribuem para a mortalidade precoce. Em Portugal, a obesidade afeta mais de 22% da população. Relativamente à obesidade infantil, os dados do COSI 2008-2016, um estudo da OMS, referem que, em 2016, cerca de 30,7% e 11,7% das crianças portuguesas apresentavam excesso de peso e obesidade, respectivamente. Apesar de Portugal continuar a ser um dos países europeus que apresenta níveis de obesidade mais elevados, verificou-se uma tendência decrescente na prevalência de excesso de peso e obesidade entre 2008 e 2016. Ainda assim, estes números são ainda muito elevados, sendo prioritário fazer-se uma aposta clara na prevenção e promoção da saúde.